Não é o Instagram que dá um saco, é você que não tá sabendo usar direito. Pode parecer loucura, mas a gente tem mais de uma conta no Instagram. Na verdade a gente tem uma porção delas e cada uma tem uma funcionalidade pra gente. Na real a gente conseguiu transformar as nossas timelines num feed constante de inspiração. Nosso Instagram oficial é o Project 8bit, que tá aqui. E esses dias a gente fez uma pesquisa por lá, através do Stories, perguntando quem usava o Instagram pra se inspirar e como usava o Instagram pra se inspirar. Muita gente nos mandou respostas dizendo como usava essa ferramenta pra inspiração, pra seguir outras pessoas, pra acompanhar o que tá acontecendo em tempo real. E na verdade a gente não conseguiu chegar numa conclusão de qual é a melhor fórmula. Então a gente resolveu apresentar a nossa forma. Essa é a nossa forma de usar o Instagram a nosso favor. A gente fica o tempo todo tentando hackear os algoritmos, não exatamente só pra gente conseguir maior alcance nas nossas publicações, mas pra gente ter um feed que atenda as nossas necessidades, né? A gente não quer ficar vendo foto que naquele momento a gente não quer ver. Então assim... Na realidade a gente quer colocar o algoritmo pra trabalhar pra gente. Tá todo mundo no Instagram. Seu pai tá no Instagram, sua mãe tá no Instagram, seus amigos estão no Instagram. Mas além disso tem muita gente no Instagram. Todos os grandes curadores, todas as grandes galerias, todos os grandes colecionadores estão no Instagram. E através dele você consegue se atualizar em tempo real do que tá acontecendo no mundo. A gente não tá falando de forma alguma pra você deixar de seguir a sua mãe no Instagram. Não faça isso. Provavelmente você é um dos poucos que segue ela. Na minha casa é verdade. A gente só tá tentando mostrar como a gente utiliza a ferramenta pra você poder otimizar o seu tempo online. Quando a gente colocou tudo numa mesma conta, o Instagram começou a abastecer a gente com aquilo que ele achava que a gente queria ver. E não necessariamente era o que a gente queria ver. Porque a gente quer ser surpreendido. A gente quer que um artista X que a gente quase não vê, que a gente quase não interage. A gente também quer saber o que ele faz. A gente quer ser atualizada a data de eventos que acontecem esporadicamente. Então isso não necessariamente vai vir no topo da nossa timeline. Isso é uma coisa que a gente faz constantemente. A gente tá sem fazer nada, a gente se joga no sofá e roda o feed do Instagram. Acho que todo mundo meio que faz isso, né? E se você vive da indústria criativa, hoje é fundamental que você tenha um perfil no Instagram. E que você alimente esse perfil no Instagram. E sobretudo, que você troque dentro do Instagram. O Instagram é uma rede social, serve pra trocar experiências, trocar informações, conhecer pessoas. O que nos deixa mais empolgados é encontrar artistas que nós nunca ouviríamos falar se não fosse pelo Instagram. O mercado é muito grande, tem muita gente fazendo muita coisa e você nunca vai conhecer todo mundo. Mas o Instagram é um atalho ali pra te ajudar a chegar mais perto. E tem artista de tudo que é geração e de tudo que é vertente. De todos os tamanhos, sabe? Gente que tá começando agora, gente que tem anos e anos e anos de carreira. Tipo, isso é muito legal. Essa efervescência que o Instagram te dá é algo que você não vai conseguir ver na sua cidade. Eu acho que o mais legal disso tudo é você mergulhar nesse universo. E entrar na intimidade das pessoas que você admira. E conseguir, de alguma forma, entender o raciocínio dessas pessoas. E talvez até pensar como elas pensam. Nem que seja dentro de um frame, de uma foto. A gente precisa desse espaço pra gente poder se inspirar. E a gente gosta dessa coisa de estar online, de estar vendo ali na hora. Independente de ter que buscar num livro alguma referência. A questão é a seguinte. Muitas pessoas, a gente sabe, tem esse bloqueio de buscar inspiração numa rede social. De fato, o conteúdo ali é meio aleatório mesmo. E nem sempre ele é bom. Os filmes, os livros, os museus, as galerias, os próprios artistas. São e vão continuar sendo. Assim a gente espera as principais fontes de inspiração pra qualquer pessoa. As redes sociais tem a tendência de transformar tudo em conteúdo. Tudo vira entretenimento ali dentro. O que na real não é o propósito da arte puramente. Também é. Mas não é só isso. Então é importante você saber discernir o que é bom pra você ou não. O que você gosta ou o que você não gosta. Botar isso dentro de caixinhas pra você poder consumir isso nas horas que você quiser. Às vezes você quer ver o cachorro da Cláudia Leite na tosa. E isso é normal, tudo bem. Não é ruim. Eu nunca vou querer ver o cachorro dela na tosa. Tudo bem, tem gente que quer. Senão ela não teria os milhões de seguidores que ela tem. Mas você tem esse poder de dividir. A sua atenção para coisas que te inspiram. Para coisas que aliviam o seu dia a dia. Para coisas que você... Para ver seus amigos comendo o x-tudo. É, mas o problema é que a plataforma tem um algoritmo. E se você segue tudo no mesmo molho. Se você curte o cachorro da tosa. Você não vai ver provavelmente o quadro do seu amigo. Ou do artista que você admira. Porque ele posta com menos frequência. Porque ele tem menos milhões de seguidores. E por várias razões. Ele vai ficar minguado na sua timeline. E aí veio a nossa ideia de criar mais de uma conta. Que daí a gente consegue ver tudo de todo mundo. Sem ficar dependendo desse algoritmo. Sei lá. A gente não está aqui para cagar a regra. Para dizer como você deve usar seu Instagram. Você faz o que você quiser com ele. A gente só está mostrando como a gente usa o nosso Instagram. Para otimizar o nosso tempo. Para a gente poder ver as coisas que a gente realmente quer. E dar uma volta no algoritmo. Que vai acabar te mostrando só os seus amigos mais próximos. Ou só as fotos que você já curtiu algum dia. Se você segue duas, três mil pessoas no Instagram. Ele não consegue te mostrar tudo o que está todo mundo postando. Ele vai acabar escolhendo as fotos que ele acha que tem mais relação com você. E nem sempre ele entende realmente o seu gosto. É uma máquina. É uma máquina. A gente vai deixar uma listinha aqui embaixo. Com algumas contas que a gente segue. Que a gente sabe que o conteúdo é de qualidade. Que a gente já acompanha há algum tempo. E a gente quer continuar esse diálogo com vocês. Bota aqui na caixa de comentários quem você segue. Como você usa o seu Instagram para se inspirar. Porque para a gente é muito importante estar aprendendo cada vez mais. E entendendo como usar a ferramenta a nosso favor. E se alguém quiser se aprofundar no assunto. A gente está sempre conectado lá no Instagram. Pode mandar direct para a gente. E a gente fez um grupo no Facebook. Chama Life is a Beat. Está lá vinculado a nossa página do Facebook. Eu vou deixar o link aqui embaixo também. E por lá também dá para a gente continuar trocando ideia. E agregando essa lista aí. E direcionando esse conteúdo artístico. E se você tem um perfil no Instagram com o seu trampo. Coloca lá que a gente vai ver com certeza. Mas se tiver foto de comida, de cachorro e de bebê. E de pé. A gente vai bloquear. E de praia também. Não aguento mais. Verão só tem foto de praia. Eu gosto de foto de praia. Eu não gosto porque eu estou em São Paulo. Então eu fico chateado. Que mal-humoradinho. Ai, que tia. Tchau. A gente espera ter ajudado. E ter inspirado de alguma forma vocês. E até a próxima. Pintiaço. Valeu.